Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Gálatas capítulo 6 versículo 4, palavra de sabedoria, pare de se comparar com os outros. Querido amada do Senhor Jesus, eu quero começar essa reflexão nesse minuto de sabedoria de hoje perguntando a você, será que você já admirou tanto uma pessoa que você tentou ser como ela? Eu não estou falando de se inspirar em pessoas, se inspirar em pessoas é saudável. Você olhar para as pessoas que tem algo que lhe agrada, tem boas características, uma pessoa de princípios, mulheres piedosas, um grande pregador da palavra de Deus e você se inspirar naquela pessoa é diferente. O apóstolo Paulo não falou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Ou seja, se eu olho para Cristo, eu me inspiro em Cristo e eu busco fazer o que ele fez e ser como ele foi? De igual modo, o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, me imite porque eu estou imitando Cristo. Eu sou tão parecido com ele que você pode olhar para mim e fazer o que eu faço. É diferente, porque ali é motivo de inspiração e eu não quero falar sobre isso. Eu estou falando sobre se comparar. Existem pessoas, né, e muitas vezes nós mesmos olhamos para algumas pessoas e tentamos ser como elas são. Tentamos imitá-las, imitar o modo de falar, o modo de agir. Olha que eu já vi até algumas pessoas imitando a língua estranha do outro. O pessoal ouvia tanto o pregador que ficou falando igualzinho aquele pregador e até a língua estranha. Meu Deus do céu, o que é isso? Querido, querida, eu quero dizer, isso aí parece algo já, um clichê, né? Eu quero dizer a você que cada pessoa, ela é única. E Deus, ele quer que você, você seja livre, livre. Você tem as suas próprias qualidades. Você tem os seus próprios defeitos. E Jesus, ele nos veio para dar liberdade e fazer com que nós sejamos nós mesmos, pessoas únicas. E eu quero só te alertar com essa reflexão, para dizer a você que você não precisa competir para ser melhor do que ninguém na vida. A Bíblia está nos dizendo que quem faz isso age sem entendimento. Quem vive imitando aos outros, se limita. Eu quero repetir para você, quem vive imitando aos outros, se limita. Então olhe para você mesmo, veja como Deus te fez. Reconheça as suas limitações, mas reconheça também as suas qualidades. Eu quero meditar aqui nessa palavra, num contexto em que nós vivemos, das redes sociais. As mídias sociais, elas têm sido cada vez mais associadas ao crescente índice de aumento da depressão. O que você está querendo dizer aí, Clarissa? O que tem tudo a ver, o que acontece nas redes sociais, com o grande índice de depressão, principalmente entre adolescentes. Sabe o que acontece? As redes sociais, elas nos mostram uma vida perfeita. O ser humano, ele já tem o hábito de viver se comparando. Quer um exemplo? As mães, vamos lá. As mães têm os seus filhinhos. Tem mãe que tem o maior orgulho do seu filho, porque ele lê o primeiro do que todo mundo. Ela compara. O teu leu com quantos anos? O meu leu com quatro. Ah, o meu leu com três e meio. Eita, que alegria. Aí ela bota lá para todo mundo ver. Comparação. Quer ser melhor do que todo mundo. O teu está escrevendo já? Ela está, não, o meu já escreve. Olha, a minha lei que é uma beleza. A minha andou com nove meses. E o teu? Não, meu, está com um ano e dois meses, nem andou ainda, mas está tudo bem. O médico diz que está tudo bem. Comparação. Veja que a gente tem esse hábito. Os adolescentes, eles vivem se comparando. Tenha muito cuidado com sua filha adolescente, porque ela pode estar tentando atingir um nível de beleza inexistente. Porque na rede social, todo mundo é perfeito. Existem os filtros, e quem nunca usou, né? Quem nunca usou aqueles filtros de beleza? Até os homens, né? Até os homens usam para tirar manchas do rosto. Os traços, né? As rugas já, os indícios da idade avançada. Aí o que a gente faz? A gente dá uma limpadinha. E os adolescentes, eles acabam se atrelando a esse nível de beleza inexistente, irreal, vamos dizer assim. Irreal. Por que irreal? Você está com o filtro, é irreal. Hoje em dia, até as lives. A gente pode fazer uma live sem maquiagem, por exemplo, e o filtro do Instagram, ele deixa a gente maquiada. Aí tem hora que o filtro dá uma rasteira na gente, ele sai. Aí você está lá toda, né? Aí o filtro sai e você toma um susto com a sua cara. E deitar e voltou, ainda bem. Que alívio, né? Irreal. E isso já foi diagnosticado. Está ligado ao índice de depressão. É o padrão irreal. A gente quer ser o que as pessoas são na nossa mente. Porque elas não são aquilo, você está entendendo? Eu só estou falando de beleza, mas vamos lá. Padrão de casamento que não existe. Por quê? Porque algumas pessoas vão lá nas redes sociais e postam sobre suas vidas o que não existe. Os casais estão brigados, mas eles estão tirando fotos, se amando. Aí daqui a pouco é a notícia. Meu Deus, o marido matou a mulher. Meu Deus, era cada foto linda nas redes sociais. Parecia que eles viviam uma vida perfeita. Era o príncipe encantado e a princesa. Mas a gente depois fica sabendo que o marido agredia a esposa. A mãe que posta foto com seu filho. Aí daqui a pouco a gente fica sabendo arbitrariedades na criação daquela mãe. Enfim, entenda. Entenda que existe um padrão irreal, mentiroso. E que a gente acaba querendo colocar na nossa vida como se ele fosse verdadeiro e a gente vai se frustrar. Por isso que a gente não vai, não pode adoecer com isso e entender essa realidade. Que nós temos os nossos defeitos. Você mulher, você tem celulite, você tem estria. Seu cabelo não é um cabelo perfeito. Sua pele também não. As mulheres que você vê aí nas redes sociais. Os homens também. Observem, viu? Aquelas mulheres que você vê aí. Meu Deus. Tem tanto efeito que você nem imagina nas fotos. Um padrão irreal. E a gente não pode se limitar a isso. Se apegar a isso. Isso é um verdadeiro destruidor de autoestima. Eu preciso entender que eu sou única. Que eu sou diferenciada. Que eu tenho os meus defeitos, mas eu também tenho as minhas qualidades. Que o casamento dos outros é perfeito nas redes sociais. Ainda que queiram mostrar que é perfeito, mas não é. O meu também não vai ser. Quando eu me apego a um padrão irreal. Quando eu começo a olhar para algumas pessoas. E me comparar com elas. Eu começo a me colocar para baixo. Você está entendendo que quando você fica querendo imitar alguém. Você sempre vai ser inferior a essa pessoa. Você é único. É só essa palavra que eu tenho para deixar para você hoje. Você é único. Ninguém é igual a ninguém. Pode sim. Existem pessoas. E existem pessoas que sabem fazer melhor do que você. Mais habilidosas do que você. Falam melhor do que você. Desenvolvem algumas tarefas melhor do que você. Mas você não pode colocar isso como padrão para a sua vida. Isso vai te colocar lá para baixo. Você vai adoecer. Você que me ouve adolescente. Você vai ficar traumatizado. Você vai entrar em crise. Você está enxergando nas redes sociais o que não existe. Aquilo ali é tudo superficial. Está bem longe de mostrar a vida como ela verdadeiramente é. Saia dos filtros. Viva a vida real. Onde nós temos falhas. Onde nós temos defeitos. Onde os seres humanos são falhos. Se não você vai viver uma vida de fracasso. De infelicidade. Pare de ficar olhando para a grama do vizinho também. Que sempre é mais verde do que a sua. E comece a olhar para você mesmo. E agradecer a Deus por quem você é. Por quem Ele te fez. E pelas qualidades que você tem que Ele te deu. Não perca seu tempo. Querendo imitar as pessoas. Pessoas que criam falsas imagens para mostrar ao mundo. Experimente a liberdade. Você é livre em Deus. Seja quem Deus quer que você seja. E não que os padrões de beleza. O que os padrões do mundo de uma maneira geral querem te impor. Que Deus te abençoe querido. Que Deus te abençoe querido. Pare de se comparar com os outros. Guarda essa palavra no teu coração. E setuma a bênção. Para a glória do nome de Jesus.